Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de feira e hoje eu vou mostrar pra vocês o que que eu tenho na barraca, né? Eu já montei, já coloquei tudo aqui e agora eu vou mostrar pra vocês o que que eu trouxe hoje. Olha só gente, o que que eu trouxe hoje? Eu ainda estou aqui com esse jogo de melancia. Tem uma colega que está de olho nele, vamos ver se ele sai, né? Eu tenho uns tapetinhos de 20 reais, são tapetinhos bem pequenos, ó, ainda tem um pano de chão. Eu trouxe também essas lãs, né, comigo, ó, tenho esse daqui, esse pano de prato, girassol, ele é bem bonito, ele é mais pra você forrar a mesa, colocar na mesa. Tenho pano de prato, sem bico, tá 4 reais cada um. Eu ainda tenho também esse tapete aqui, ele tá 30 reais, eu só tenho ele, que ficou só um, eu vendi um, e ficou só um, que é o tapete peixe. Eu tenho também esse par de tapete cru, tá? Ele é um par de tapete. Tenho também, gente, esses panos de prato com biquinho, eles estão saindo a 10 reais e olha como é que ele tá. Ele é uma carreira única, tá? Eu tô vendendo ele a 10 reais, cada pano desse. Tenho um azul, vermelho, verde e roxo. Eles são todos assim, são uma florzinha, tá vendo? É tudo carreira única. E tenho esses bonequinhos aqui, eu tenho esse na cor vermelha e uma na cor azul. Elas estão 25 reais cada uma delas. Também tenho linha, tenho esses ainda duna, tenho a polipropileno, alguns aqui, agulha, zíper, linha comum, tá bom? Tenho alguns aqui, esse pano de prato ele é um pouquinho mais fraquinho, você vê que ele é super transparente, ele tá 3,50. E o pano de chão de 3,50. Olha aqui do outro lado, eu ainda estou com esses, esses aqui são jogos de banheiro, no bege. Tenho esse no bordô e ainda estou com esse aqui, laranja com amarelo. Tenho também um trilho de mesa, só tenho esse. Ele tá 69 reais, 69,99. Tenho esses dois, já tem um tempo já que eles estão comigo, né? Tinha 3, mas foi vendido um. É, avental. Tenho esse puxa-saco, ó, ele é comum. E tenho 3 puxa-sacos ainda em... Barbante, tá 20 reais cada um. E tenho esses dois, tenho 3, né? Eu tenho esse porta-papel higiênico, que é de... Eu esqueci esse material aqui. Esse daqui ele tá 18, mas o porta-papel higiênico de barbante está 20 reais cada. Então eu tô assim. Tenho umas meias que eu trouxe e coloquei aqui. Tenho de criança, um feminino, que é esses aqui, né? E tenho masculino. Isso que o cliente tá pedindo, estão procurando, é o encano alto. Eu tô sem encano alto, só tenho essas. Então essa é a minha banca no dia de hoje. E vamos aguardar aí, né, até as 2 horas da tarde. Vamos ver se a gente faz vendas. E é isso, pessoal. A feira está assim. Tem mais lá pro fundo. O pessoal tá começando a chegar. Oi, gente. Voltando aqui com a finalização, né, do vídeo de feira. Hoje já é domingo. E eu vou falar aqui agora pra vocês, né, se teve ou não teve vendas, quanto foi vendido e tal. Então, já vou pedir pra vocês, se não for inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, se você gostou, compartilha, tá? Que tá assim a gente... é um apoio pro canal. Então, vamos lá. Eu vendi na feira, gente. Teve sim vendas, graças a Deus, né. Teve sim vendas, graças a Deus. Tanto é que na outra semana eu não postei nada de vídeo de feira, porque eu não fui pra feira, porque tava chovendo muito. Eu não tenho cobertura ainda, né. Eu tenho só um guarda-sol, um guarda-chuva meu, que é um guarda-chuva daqueles grandes. Porém, é só mais pro sol mesmo, não pra chuva. Então, eu fui ontem, né, cheguei lá cedinho, montei tudo e fiz vendas sim. Eu vendi um jogo de banheiro, né, depois eu vou deixar ele no cantinho aí, nos cantinhos, né. Pra você estar vendo qual que eu vendi. A R$85,00, gente, vendi ele. Eu vendi também os panos... eu vendi R$10,00 de pano de prato. Depois eu vendi mais R$10,00 de pano de prato. E esse... e depois eu vendi no finalzinho, que eu já tava guardando as coisas, que já ia dar duas horas da tarde, né. Eu já tava encerrando já, que já tava muito quente, muito mesmo. E aí eu... chegou o moço, eu tava... Eu já tinha guardado, né, na verdade. Ele perguntou pra mim se eu tinha pano de prato. E aí eu vendi mais... vendi mais três panos de prato, né, pra ir. E... os panos de prato são R$10,00, que são panos de prato comum. Então, eu faço três a R$10,00, tá? E aí eu vendi R$115,00 ontem na feira. Foi bom? Claro que sim. Foi maravilhoso, né, gente? Afinal de contas, se você tá em casa, você não vai vender isso daí. Nessa semana eu não consegui vender... Não vendi nada durante a semana de crochê. Porém, eu vendi agora no sábado, graças a Deus, tá? Ah, e durante a semana eu vendi duas linhas, fé. Não vendi nada de crochê assim, né, de tapete, essas coisas. Mas eu vendi duas linhas pra uma cliente. Que deu aí no total de R$23,00, né? De R$23,00 na quinta-feira. Foi na quinta, passou a sexta, no sábado eu fui pra feira. Então, gente... Eu vendi aí R$115,00 e R$38,00, né? R$138,00 deu o total de todas as minhas vendas, tá? E foi bom, foi maravilhoso, né? Eu acho, assim, que o importante é que a gente não desista mesmo. Tem dia que a gente não vai tá legal, tem dia que a gente vai tá mais animado. Mas quando a gente não se sente bem, você dá uma descansadinha e depois você retoma também. Porque o tempo não para. E é isso, tá? Eu espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.